O movimento moleque nasce na história dos nossos jovens, dentro do sistema socioeducativo, ele começa naquele caminho e termina assassinado. Então, nós temos que buscar a unidade, porque juntos nós somos fortes. Nós não podemos continuar a citar o que está acontecendo. Parece que quanto mais nós gritamos, com mais velocidade, mais raiva, o poder público vem e assassina nossos filhos. Hoje eu moro dentro do projeto do Minha Casa Minha Vida. E dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, eu já pude assistir outro homem sendo morto. E lá eu tenho que cuidar agora dos meus filhos, para que eles não sejam assassinados. Eu tive um filho que passou pelo sistema socioeducativo. E hoje, ele se encontra com 31 anos. Mas eu não posso dizer em nenhum momento que pude contar com o apoio do Estado. Eu tive que lutar como mãe e junto de outras mães, através do movimento moleque. A Mônica e outras mães não tiveram a mesma sorte, mas nós tivemos mães que tiveram a sorte de conseguir, porque juntas a gente buscou caminhos de conseguir salvar os nossos filhos de tudo aquilo que já é tomado para eles, até antes de nascer. Ontem eu estava ali no CAARG, no seminário das mulheres feministas, falando sobre as mulheres encarceradas. E ali a gente pôde escutar de uma própria técnica, de quem é a cara dos encarcerados. E por que eles estão encarcerados. Então é natural. São negros. São negras. Oriunda das favelas. Oriunda das favelas. Então nós temos que saber que o jogo é muito maior do que propriamente exterminar o nosso povo. É um jogo racista. É a senzala. É querer montar o nosso povo na senzala. Então nós temos que fazer esse embate. E é um embate racial sim. É exterminar o nosso povo negro. É exterminar a nossa juventude negra. E sem pudor nenhum. Hoje nós estamos enfrentando uma sociedade mais raivosa, muito pequena, mas que está mais raivosa. E que vem com toda a sua discriminação contra o nosso povo. Então nós temos que nos preparar, nos apropriar, para que não continue acontecendo o que está acontecendo aqui. Gente, nós como mãe.